E chamando agora a atenção o Divino Rufino, acompanhando aí, a gente começou hoje o mutirão de limpeza, né, para retirar entulhos e um dos focos aí é evitar a proliferação do mosquito da dengue. O Divino Rufino está acompanhando aí e vai trazer pra gente as informações. Divino, muito boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Mutirão da Prefeitura de Goiânia na região norte da capital com vários serviços, dentre eles a remoção de entulhos. Olha só, Sidney Almeida vai mostrar pra vocês, ó. Estamos numa pracinha aqui no setor São Judas Tadeu e tem entulho acumulado. Por quê? Porque o morador está jogando lixo no lugar errado, descarte irregular. A gente vê pedaços de imóveis aqui, ó. Vê galhadas. Tem lixo orgânico também. E é importante ressaltar, Aloares, que uma tampinha insignificante, igual essa aqui, ó, já serve de piscininha para o mosquito Aedes aegypti. Cai água aqui, acumula água e aí o mosquitinho vem, coloca os ovos e vai proliferando e vai transmitindo a dengue, a zika, a chikungunya, vai adoecendo a população. Estamos aqui com o presidente da Comurg, o Alisson Borges, que vai falar mais desse serviço de remoção de entulhos. É uma força-tarefa que vai percorrer 46 bairros da região norte. Boa tarde, presidente. Boa tarde, boa tarde, Aloares. Boa tarde quem está nos assistindo. Nós começamos essa semana esses serviços da Comurg aqui na região norte, mas precisamente aqui no São Judas Tadeu, no Goiânia 2, com serviços de remoção. Qual que é a nossa preocupação, a preocupação do prefeito Rogério? É acabar com os índices aí do mosquito da dengue. E quando a gente fala de mosquito da dengue, todo o resíduo que nós jogamos nas ruas, que pode acumular água, traz o aumento desses índices. Então, além de todo o serviço que nós prestamos, ainda tem a preocupação ainda com o mosquito Aedes aegypti. A gente está vendo, inclusive, que tem alguns pedaços de móveis aqui e a Comurg tem um serviço muito bacana, que é o catatreco. A pessoa não precisa jogar o móvel aqui na praça, na calçada, é só ligar na Comurg ou agendar pelo WhatsApp, que a Comurg vai na casa da pessoa, busca de graça, presidente. É isso aí, Divino. Na verdade, além do catatreco, nós também temos os ecopontos, que são os locais adequados para fazer o descarte de resíduos da construção civil, de pequenas podas. Se você tiver um bem inservível aí na sua casa, um colchão, um armário, como nós estamos vendo ali, uma porta de um armário, um computador, enfim, o que você tiver na sua casa, que você estiver pensando em descartar, liga, faz o agendamento no catatreco, que com certeza a Comurg vai lá e fará retirada desse bem. Presidente, a expectativa é recolher até 3 mil toneladas de entulho por dia. É muito lixo que o povo está jogando na rua, está jogando na rua de forma irregular, né, presidente? É, na verdade, esse dado já é um dado consolidado, nós já estamos retirando em média aqui nesses dias que nós estamos trabalhando cerca de 3 mil toneladas por dia, um número que nos assusta, né, porque a gente chega no Ate Sanitário aí, diariamente, cerca de 1.500 toneladas. Então, aumentou muito o número, nós ficamos assustados, mas estamos aqui com o propósito de tirar todo o resíduo das ruas para deixar, além da região norte, esses 46 bairros mais bonitos, nós também evitarmos aí o mosquito Aedes aegypti. Além de ser um prato cheio para dengue, também atrai animal peçonhento, prejudica a locomoção dos pedestres, dos cadeirantes, lixo em lugar errado é só coisa ruim, né, presidente? É, na verdade, nós temos outros vetores, como você disse aí, tem o escorpião, tem os ratos, né, e a nossa preocupação é com a saúde pública. Então, a gente pede a conscientização da população, né, que quando produzir o resíduo em casa, procurar os locais adequados aí, que são os nossos ecopontos e o Ate Sanitário. Lembrando que os dias, os horários da coleta orgânica, a coleta seletiva, está tudo lá certinho no site da Comurg, no site da Prefeitura, é só olhar ali o dia, o horário e colocar na porta de casa, então, o lixo orgânico, o lixo da coleta seletiva, que a Comurg está recolhendo normalmente. Exatamente, além de estar lá também no Prefeitura 24 horas, nós temos o Instagram da Comurg, que é Comurg Jim, as pessoas também podem entrar em contato com a Comurg no WhatsApp, 98555-8555. Nós temos um atendimento agora automatizado, que é um assistente virtual, que pode passar todas as informações para a população. Alisson Borges, presidente da Comurg, muito obrigado pela entrevista. Está aí, Olores, ó, o pessoal da Comurg trabalhando a todo vapor, recolhendo os entulhos aqui na região norte de Goiânia, nesse momento, no setor São Judas Tadeu. Obrigado, Divino, obrigado aí pelas informações. Obrigado, Divino, obrigado. Obrigado, Divino, obrigado. Obrigado, Divino. Obrigado, Divino.